Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Militarizando o Mundo. Nesse vídeo iremos falar sobre os avanços na construção do caça turco-brasileiro que está sendo desenvolvido na Turquia, um caça leve de treinamento avançado de 4ª geração e meia, que poderia e poderá ser uma ótima oportunidade para a Força Aérea Brasileira. Como abordado em um vídeo divulgado essa semana aqui no canal, sobre a parceria entre o Brasil e a Turquia, que vem se estreitando no âmbito de defesa, também demonstrei algumas imagens do novo caça de treinamento avançado, o Rujet, um caça leve de treinamento avançado que está sendo desenvolvido pela empresa na Turquia, a empresa turca Turquite Aerospace e também a participação direta da empresa brasileira Akaer, que é responsável pela fabricação e desenvolvimento da fuselagem dessa aeronave, que é considerada um caça de 4ª geração e meia. Essa aeronave já realizou seus primeiros testes de voo em 2024, após anos de projeto no papel, protótipos e maquete, demonstrando um grande avanço da Turquia no desenvolvimento do seu próprio caça de treinamento avançado em cooperação com a empresa brasileira. Isso evidencia que as empresas brasileiras têm plena capacidade para o desenvolvimento de suas próprias aeronaves de combate, mesmo em parceria com outros países, o que é muito benéfico para o Brasil devido ao compartilhamento de tecnologias. O Brasil, sendo o país com dimensões continentais e um dos mais ricos do mundo em recursos naturais, além de ser um dos principais países emergentes do BRICS, precisa ser independente no seu setor de defesa, principalmente o Brasil, que é um país-chave nessa grande disputa pela hegemonia mundial entre os Estados Unidos e a China. Assim como as grandes potências militares e econômicas, o Brasil precisa avançar nessa área. Algumas empresas brasileiras se destacam muito, como por exemplo a Embraer, que é a maior fabricante de aeronaves do Brasil, que já demonstrou sua incrível capacidade tecnológica ao desenvolver o caça-leve de atacar o solo, o A-29 Super Tucano, e que poderá fornecer quase 200 aeronaves para a organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, através da fabricação em Portugal. Além também do cargueiro Multimissão C-390, um aeronave de última geração para o transporte médio e estratégico, e que vários dos países do mundo vêm querendo optar por essa aeronave, já que é um dos cargueiros mais versáteis do mundo, com a incrível capacidade de realizar vários tipos de missões, sem precisar de versões específicas, apenas comprando a versão configurada e autorizada para realizar todos os tipos de missões, no caso a versão que por enquanto só a Força Aérea Brasileira utiliza, que é a versão KC-390, e não a C-390. Isso mostra que o Brasil está crescendo no setor aeroespacial, e que muito em breve poderá desenvolver o seu próprio avião de caça com fabricação local, algo muito importante para o Brasil. Falando em Brasil, a empresa junto com a empresa turca, a AKE Brasileira, já iniciou os testes desse caça leve de treinamento avançado, que poderia ser uma ótima opção para a FAB, como caça leve de apoio e treinamento avançado para os caças F-39 Gripen da FAB. A Força Aérea Brasileira, já avaliou algumas aeronaves de treinamento avançado, como o Master 346 da Leonardo em 2022, já que não há planos para adquirir outro modelo de avião de caça supersônico de superioridade aérea, focando apenas no F-39 Gripen da SABE, que tem a transferência de tecnologia e a fabricação local, sendo caça de tecnologia muito avançada e de quarta geração em meia. O que não coloca esse caça na categoria de quinta geração é o fato do seu sistema de aerodinâmica e fuselagem não ser feito com materiais compostos exclusivos, o que poderia desviar as ondas de radares inimigos, como ocorre com os caças F-35 e o F-22 Raptor. Vale lembrar que mesmo com a Turquia desenvolvendo esse caça Rujet em parceria com a empresa brasileira, também está desenvolvendo outro caça de quarta geração em meia, que no caso é o caça Kaan, um caça com características de aeronaves de quinta geração, isso em resposta aos Estados Unidos após a expulsão da Turquia do programa F-35, por se negar de desistir da compra do poderoso sistema anti-aéreo russo, o S-400. Voltando ao assunto do Rujet, os testes mais recentes do caça turco, o Rujet, estão progredindo significativamente. Recentemente, as manobras de alto desempenho alcançaram 6.3 G, observadas atentamente por uma alta, vasta audiência. Em parceria com a Turquia Aerospace Industries, a AKR teve um papel crucial no desenvolvimento do projeto estrutural, cálculos estrutural, instalação de sistemas de fuselagem e empenagem do Rujet. Esse jato de treinamento avançado e ataque leve pode atingir velocidades supersônicas. Para a AKR, é uma honra participar do projeto tão ambicioso que ultrapassa fronteiras e impulsiona os avanços notáveis da indústria aeroespacial. Através desse avanço e dessas informações sobre esse caça que pode quebrar a barreira do som, é muito interessante para a Força Aérea Brasileira, já que também tem participação de empresa brasileira. Qual a sua opinião? Você acredita que essa seria uma das boas opções para a Força Aérea Brasileira? Já deixe os seus comentários aqui embaixo. E se você gosta de vídeos de geopolítica, militarismo, tecnologia e análises, já se inscreva nesse canal, ative o sino das notificações. Eu também peço que, gentilmente, deixe o like nessa matéria para que a plataforma entregue essa matéria para mais outras pessoas. E até o próximo vídeo.